Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo, que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, se você deseja economizar sem abrir mão da qualidade, o Klipsch Reference R120 SW é a melhor escolha de subwoofer econômico para 2024. Este subwoofer foi desenvolvido para oferecer graves impressionantes, tanto em filmes quanto em músicas. Com um amplificador digital de 400 watts, o woofer de cobre IMG voltado para frente produz graves limpos e profundos, aprimorando o sistema de som da sua casa. Os cones de woofer IMG são leves e robustos, garantindo uma resposta de baixas frequências excepcional com mínima distorção. O amplificador digital integrado do R120 SW fornece potência abundante com alta eficiência e reprodução precisa, garantindo uma saída máxima e detalhes sonoros, que preenchem sua casa com um som poderoso. Com recursos como o subwoofer boost, crossover de baixa frequência e controles de fase, Você pode ajustar os graves para que se harmonizem perfeitamente com os outros alto-falantes, atingindo o equilíbrio ideal para o seu ambiente. Além disso, as entradas RCA de linha LFE garantem compatibilidade com a maioria dos receptores de home theater padrão. A construção reforçada em MDF reduz a vibração do gabinete, diminuindo a coloração sonora e proporcionando maior precisão, resultando em uma experiência auditiva premium e duradoura. O design do R120 SW também inclui fixadores expostos, grades magnéticas de perfil baixo e vinil texturizado resistente a arranhões, conferindo um visual moderno e elegante que complementa a série Reference de alto-falantes. Os cones de woofer moldados em grafite são extremamente leves e duráveis, oferecendo desempenho excepcional em baixas frequências com mínima distorção e quebra do diafragma. O amplificador digital garante potência adequada, alta eficiência e reprodução precisa de qualquer fonte, proporcionando máxima saída e detalhamento. Controles de ganho, crossover de baixa frequência e fase ajudam a ajustar o subwoofer para integrar-se perfeitamente com o restante do seu sistema de áudio. Em quarto lugar, agora em nossa lista de avaliações, temos o KEF KC-62, o melhor subwoofer compacto para 2024. O KEF KC-62 se destaca como um subwoofer incrivelmente pequeno, mas extremamente potente, entregando graves profundos e precisos para uma experiência imersiva em música, filmes e jogos, graças à tecnologia inovadora Unicore da KEF. Este pequeno prodígio, do tamanho de uma bola de futebol, possui dois drivers de 6,5 polegadas com cancelamento de força, alimentados por 1.000 watts RMS de amplificação classe D personalizada. A tecnologia de driver Unicore é o coração do KEF KC-62. Este design inovador reimagina os sistemas tradicionais de cancelamento de força, combinando ambos os drivers em um único sistema magnético com bobinas de voz dispostas concentricamente. Isso reduz o tamanho do gabinete em mais de um terço, mantendo ou até superando a excursão dos drivers de subwoofers muito maiores, oferecendo mais potência e profundidade em um formato compacto. O KC-62 também apresenta um novo design de ambiente para os drivers, com sua borda patenteada P-Flex. Este design suporta a pressão acústica sem limitar a sensibilidade, utilizando uma estrutura preguiada única inspirada no origami. Ela resiste à pressão interna do ar sem adicionar massa significativa, permitindo que o driver se mova com mais precisão, acompanhando o sinal de áudio e resultando em graves mais profundos e reprodução mais detalhada. Além disso, a tecnologia patenteada de controle inteligente de distorção sem sensor aprimora ainda mais o desempenho do KC-62. Este sistema de feedback de movimento corrige pequenas anomalias, medindo a corrente na bobina de voz e ajustando quaisquer distorções não lineares, reduzindo a distorção harmônica total em até 75% para um desempenho de graves mais preciso. O desempenho do KC-62 é ainda enriquecido por algoritmos DSP personalizados, incluindo IBX e Smart Limiter, que analisam continuamente o sinal para evitar cortes. Esses algoritmos garantem que cada componente funcione em perfeita harmonia. Com drivers duplos, o KC-62 oferece controle excepcional e explosões de potência, tornando-o ideal para sequências de ação intensas e muito mais. Sem dúvida, uma escolha fantástica. Em terceiro lugar, agora vamos falar sobre o Sonos Submini, considerado o melhor subwoofer sem fio de 2024. Com seus graves, potentes e equilibrados, o Submini permite que você mergulhe profundamente em seus filmes, músicas e jogos favoritos. Quando pareado com o Beam, Ray, One ou One SL, ele eleva sua experiência de áudio a um novo nível. Utilizando uma conexão Wi-Fi de 5 GHz, o Submini otimiza a velocidade de transmissão de áudio, garantindo uma sincronia perfeita com sua TV. A configuração é simples e rápida através do aplicativo Sonos. Basta conectá-lo e seguir as instruções. Uma vez configurado, o volume se ajusta automaticamente para se harmonizar com sua barra de som ou alto-falante emparelhado. Equipado com woofers duplos e processamento avançado, o Submini entrega graves ricos e dinâmicos, proporcionando uma imersão completa em cada cena ou música. Os woofers voltados para dentro criam um efeito de cancelamento de força, eliminando distorções e garantindo um som mais puro, sem zumbidos ou ruídos indesejados. A tecnologia TruePlay ajusta os graves conforme a acústica da sala, assegurando uma qualidade sonora impecável, mesmo se o Submini estiver posicionado próximo a uma parede. Compacto e elegante, o Submini se integra perfeitamente à sua decoração e pode ser facilmente ocultado sob uma mesa ou escrivaninha. Seu design versátil permite que você o posicione em qualquer lugar do ambiente para alcançar o som ideal. Além disso, ele se conecta perfeitamente com outros alto-falantes sonos, oferecendo a flexibilidade de expandir e reconfigurar seu sistema ao longo do tempo. Tudo funciona via Wi-Fi, eliminando preocupações com interrupções causadas por chamadas ou notificações. O Sonos Submini oferece graves potentes, claros e equilibrados, com uma configuração simples e integração perfeita. É uma escolha excepcional para quem deseja aprimorar seu sistema de áudio doméstico sem a complicação de fios. Altamente recomendado pela sua qualidade e desempenho. E uma dica rápida. Se você estiver interessado em algum desses produtos, atualizei a descrição abaixo com links para as melhores ofertas disponíveis no momento. Não deixe de conferir para garantir os preços mais atualizados e as melhores promoções. Em segundo lugar, agora vamos explorar o SVSSB 1000 Pro, o vice-campeão para o melhor subwoofer de 2024. Este subwoofer compacto, mas extremamente potente, é ideal para quem ama música, é fã de home theater ou joga games e busca graves profundos e ricos. O SVSSB 1000 Pro oferece graves impressionantes, chegando a 20 Hz, e proporciona um som que preenche o ambiente, tornando-o perfeito para qualquer configuração de áudio. Seja para ouvir música, assistir a filmes ou jogar, este subwoofer eleva sua experiência com uma profundidade e clareza excepcionais, mesmo com seu tamanho reduzido. O SVSSB 1000 Pro redefine o desempenho em sua faixa de preço. No coração deste subwoofer está um driver de alta excursão de 12 polegadas. Inovações no cone, borda, bobina de voz e no conjunto do motor maximizam o movimento do driver, resultando em graves potentes e precisos. Isso garante uma reprodução exata dos sons de baixa frequência, preenchendo sua sala com níveis impressionantes de pressão sonora. O SV1000 Pro é equipado com um amplificador SLED STA 325D de 325W RMS, com potência de pico superior a 825W. Utilizando tecnologia da série Flagship 16 Ultra da SVS, este amplificador emprega saída MOSFET totalmente discreta para oferecer potência e precisão tonal. Um DSP analógico de 50 MHz ajusta a resposta de frequência, assegurando a melhor qualidade sonora possível. Um dos recursos notáveis é o aplicativo SVS para smartphones. Com ele, você pode controlar o volume, acessar múltiplas funções DSP, programar predefinições personalizadas, ajustar as frequências de crossover, equalizador paramétrico de três bandas, polaridade e muito mais. Tudo a partir do conforto do seu assento. Além disso, o subwoofer se conecta via Bluetooth, facilitando o controle mesmo quando está fora de vista. Com o SVS SB1000 Pro, você pode desfrutar de graves profundos que agitam o ambiente com controle preciso, tornando-o uma escolha de destaque para qualquer entusiasta de áudio sério. Sem dúvida, uma excelente escolha. Agora, apresentamos o SVS 3000 Micro, aclamado como o melhor subwoofer geral de 2024. Enquanto muitos subwoofers compactos têm deixado a desejar, o SVS 3000 Micro se destaca por sua capacidade de se encaixar em qualquer espaço e oferecer graves incrivelmente ricos, tudo em um formato compacto. Com a tecnologia da série Ultra da SVS e drivers duplos de 8 polegadas em oposição, este subwoofer impressiona com 800 watts RMS e 2.500 watts de potência de pico. O poderoso aplicativo da SVS para smartphones permite ajustes finos nas configurações e no DSP, garantindo um desempenho excepcional e mantendo a tradição de qualidade da marca. Desenvolver um subwoofer pequeno, mas potente, é um desafio significativo na indústria. Tentativas anteriores geralmente resultavam em desempenho insatisfatório, distorção ou vibrações descontroladas. Mas o 3000 Micro redefine essas expectativas. Ele se encaixa em um gabinete compacto de 10 polegadas, enquanto ainda proporciona graves profundos que são sentidos no peito. O amplificador SLED STA 800 D2, com 800 watts RMS e mais de 2.500 watts de potência de pico, alimenta o 3000 Micro, utilizando saída MOSFET discreta para fornecer potência com precisão e controle. Os drivers ativos duplos de 8 polegadas trabalham em conjunto para produzir um som robusto e com transientes musicais nítidos, ao contrário dos designs de radiadores passivos que podem resultar em graves inchados. O 3000 Micro oferece uma saída de graves bem definida e impactante. Cada driver de alta excursão de 8 polegadas garante o máximo de deslocamento linear, essencial para mover grandes volumes de ar e criar níveis de pressão sonora que são perceptíveis, mesmo nas frequências mais baixas. Essa engenharia avançada permite que o 3000 Micro rivalize com subwoofers muito maiores. Com um design de gabinete fechado acusticamente otimizado, o 3000 Micro não só complementa sistemas de home theater e hi-fi de alta qualidade, mas também é compacto o suficiente para se integrar perfeitamente a qualquer ambiente. Experimente graves poderosos e detalhados sem comprometer espaço ou estilo. No geral, este modelo oferece um desempenho premium com a melhor relação custo-benefício possível. Se você está em busca do melhor, você o encontrou.